On Shanti, Namastê, Gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia. Já se inscreveu no meu canal? Aproveita, se inscreve, indique aos amigos, me ajude a crescer com o canal aqui sobre espiritualidade, canal Mônica Bom Filho. Eu fiz um especial sobre simpatias e rituais para ganhar dinheiro falando sobre sorte, então eu vou te passar algumas dicas e informações. Na tradição esotérica, sorte faz toda uma diferença. E o que é sorte? É uma força que você, naquele momento certo, na hora certa, no momento certo, provoca uma mudança benéfica. Agora, a sorte também é uma forma de Deus para realizar os seus milagres, mas a gente pode tentar chegar pertinho dessa sorte. Então eu vou te passar alguns rituais e algumas dicas. Por exemplo, você vai aprender agora a descobrir o seu número de sorte. Então, de acordo com o mês do seu aniversário, é possível a gente obter os números da tua sorte, através do conhecimento mágico da numerologia. Por exemplo, outra dica, para você conquistar a sorte, não custa, você pode até mentalizar essa oração. Santificadas sejam as virtudes que confiram a estes números de acordo com as suas qualidades, porque eu sinto a presença de um poder superior e eu creio que estes números sejam um instrumento divino digno para proteção e para que, por meio dele, de Deus, seja capaz de transformar o meu universo para melhor, para o bem de todos os envolvidos. Então, por exemplo, seus números de sorte. Se você nasceu em 21 de janeiro a 19 de fevereiro, teus números de sorte são 18, 25, 36, 42 e os 50. Se você nasceu em 20 de fevereiro a 20 de março, os teus números de sorte são 4, 29, 33, 44 e os 59. Nascidos em 21 de março a 20 de abril, 3, 10, 11, 22 e os 54. Nascidos em 21 de abril a 20 de maio, os números são 28, 30, 38, 41 e o 46. Se você nasceu entre 21 de maio a 20 de junho, 7, 16, 37, 43 e os 60. Se você nasceu em 21 de junho a 20 de julho, 6, 14, 35, 47 e os 58. Nascidos nascidos entre 21 de julho a 22 de agosto, os números de sorte, segundo a tradição dos quadrados mágicos da Arábia, são o 20, 21, 23, 31 e os 53. Se você nasceu entre 23 de agosto a 22 de setembro, você pode arriscar nesses números, 27, 34, 40, 51 e os 55. Os nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro, 5, 9, 19, 39 e o 45. Se você nasceu entre 23 de outubro a 21 de novembro, os números de sorte, segundo os quadrados mágicos, é o 12, 15, 26, 32 e 52. Se você nasceu entre 22 de novembro a 20 de janeiro, os teus números de sorte seriam 1, 8, 13, 24, 48. E se você nasceu entre 22 de dezembro a 20 de janeiro, teus números de sorte, secretos e sagrados, o 2, 17, 49, 56 e 57. Gostou? Então, anote, eu lembro quando eu fiz esse especial para o Portal Terra, algumas pessoas, elas usaram esses números e ganharam, depois elas contaram para mim, eu fiquei muito feliz. Não custa você tentar, esses números assim são sagrados e trazem, são carregados de sorte, gente, há milênios. Tenta, aproveita, tá bom? Eu queria aproveitar, eu queria falar sobre o sal. Você sabia que o sal, ele sempre foi considerado para trazer sorte, inclusive uma matéria sagrada? No Japão, o sal, ele é considerado, inclusive, como purificador. Alguns japoneses jogam o sal bem na soleira da porta, após a saída de alguém meio azarado, tipo, para limpar, para descarregar aquela pessoa que pode ter prejudicado a harmonia. Então, você pega um pouquinho de sal, joga na porta de entrada. O sal também, além de ser um ótimo conservante, ele já era usado desde os tempos de Roma Antiga, como pagamento, sabia? Por isso que se originou a palavra salário. As pessoas não recebiam dinheiro, as pessoas recebiam sal como pagamento. Por isso, você não pode deixar, e já deve ter ouvido, não pode faltar sal em casa para não faltar salário. Portanto, tenha sempre reservado um copinho, um copo de vidro, contendo sal, misturado com dez moedinhas, para que você tenha sempre o seu salário e o dinheiro garantido na tua vida, tá bom? E para fechar, eu vou falar sobre o decreto da abundância. Decretar significa ordenar com autoridade superior. É considerado uma afirmação repleta de palavras doadoras da paz e harmonia, que se expressam como uma prece. O decreto serve para equilibrar o uso das palavras e retirar os pensamentos imperfeitos. Então, ele quebra o momento negativo de uma situação e transforma num movimento, num momento positivo. Um decreto, portanto, é uma invocação a Deus e aos seres celestes. Decreto para atrair abundância. Ó Deus Todo-Poderoso presente no meu coração, demanda em mim a chama violeta da transmutação para que a minha vida seja colocada em ordem. Deus, com a sua majestosa autoridade e poder, concede-me a liberdade e a autoridade da prosperidade para que eu possa atrair abundância na minha vida, no meu lar, para a minha família, para os meus amigos, para todo o planeta Terra. Amém, amém, amém. Momentum. E eu vou terminando por aqui, desejando para você muita sorte, muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado, para o bem de todos os envolvidos. Amém, amém, amém. Om Shanti. Gratidão. Namastê.